Música Salve, salve galera, que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasileiro, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Cavaleiros do Zodigo com os Almas dos Soldados Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster, Cavaleiro de Atenas, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal Clica no primeiro link na descrição do vídeo, vai lá no canal secundário, no canal reserva que eu criei Vai lá, se inscreve lá também, vamos tentar chegar a mil inscritos naquele canal Assiste os vídeos de lá, que eu tô passando os vídeos do Inazuma todos pra lá também Clica no sininho aqui nesse canal e no canal secundário também E vamos pra partida de hoje, dessa vez vamos com o Milo de Escorpião Contra, vamos colocar aqui também, né, mais uma Contra Mutiares, velho, vai ser uma batalha legal Vamos escolher aleatório aqui o nosso campo Jardins das Árvores Gêmeas, velho, demorou, só vamos Milo de Escorpião com a sua armadura divina versus Mudiares Estou usando uma armadura divina, mas imagino que me segurar não seria nada bom Boa sorte, agora você enfrenta o Mudiares É nóis, fruto Round 1 Lutem Revolução Estelar Toma Agulha Escalate Agulha Escalate Toma Agulha Escalate Agulha Escalate Ela vai... É teleguiada Ai, ele tirou uma especial Ah, não Eu não acredito que ele tirou uma especial Perdeu o Playboy Bom, arregacei Ele tirou minha mão especial Não acredito Agulha Escalante Ai, não, eu tô ligueada não Você fez alguma coisa? Peguei Ai, defende Nossa, me pegou no alto Impossível Peguei Ai, peguei não Ai, ele me pegou No agarrão, velho X-Song Estelar Muralha de cristal Revolução Estelar Ai, caramba Vai, levanta, levanta Impossível Peguei Vai, vai Ah, velho De novo, mano Tô perdendo Esse segundo rod Eu posso até perder, velho Mas vou te dar um trabalhinho, meu parceiro Lógico que não Você não viu nada ainda Ai Como eu falei Eu posso até perder Mas um trabalhinho eu vou te dar Ai, me pegou Revolução Estelar Nossa, que arrecaço, velho Que da hora, mano Esse jogo é muito bom, velho Revolução Estelar Revolução Estelar Ai, ele foi mais rápido Peguei Nossa Dessa vez eu fui bem Consegui o Vou pra cima Ai, errei Peguei O agarrão dele Acabou Isso não foi nada mal Né Você não viu nada ainda, meu parceiro Ai Acabou Não, não Agora vai Aí Agulha Escalate Olha isso, que da hora Escolha Agulha Escalate Antares Nossa Que da hora, velho Acabou Olha esse poder, mano Meu Deus do céu É muito bom Perdeu, meu parceiro Nossa É muito bom O poder do Miro Caramba, o especial dele É muito da hora, velho Viu só Essa é a minha agulha Escalate Eu vi, meu parceiro Vamos escolher a outra Vamos escolher a outra aí Vamos outra agora Quem caiu? Fenrir Eu não lembro se a gente jogou com o Fenrir, velho Eu acho que a gente não jogou com o Fenrir, mano Eu creio que a gente não jogou com o Fenrir, não, mano Vamos lá Vamos com o Fenrir, mano Eu tenho quase certeza que a gente não jogou com o Fenrir ainda, velho Eu vou anotar os que já foi pra não dar confusão Fenrir vai ser Aldebaran, velho Vai ser uma luta boa Então vamos aqui nos campos nevados, velho Fenrir vs Aldebaran de Toro Essa é a voz do Goku A força do Goku Vai derreter o gelo de Asgard Round 1 Lutem Mas já, velho Ele é muito rápido, mano Nossa, arregacei Da hora, agarra o do lobo imortal Que ele vai e volta, ó Ele anda todo o campo, ó Nossa, nem pegou Ai, caramba, não, não, não Peguei Boa Nossa, me arregaçou Vai Nossa, defende Eu vou cortar sua garganta Peguei Golpe do lobo imortal Não subestime os lobos do norte, devoradores de homens Nossa Como é patético Que da hora o especial dele, né, velho Toma Nossa Que da hora, velho Eu gostei do especial dele Acho que eu não joguei com ele ainda, não, velho Deixei nos comentários, velho Ah, velho Ele sempre acerta o último golpe Levanta, vai Você demora Golpe do lobo imortal É só isso É nada Tem mais aqui, ó Eita Levanta, velho Ai, defende Não, 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 não Ele vai emendar Sabia que ele ia emendar Ai, velho Nossa, tá me arregaçando Eita Peguei Peguei nada Ele saiu Ai, deu ruim Não vou perder assim, não, velho É só isso Palpe do lobo imortal Aí, vai Aí, sai de perto Perdi Caramba Último round Lutem Boa Palpe do lobo imortal Mas não, não, não É só isso É nada, filho Meu poder ainda é mais de 8 mil Valeu Ai Imaginei Ai, defende Eu imaginei que ele ia Não, 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 não Ah, filha da mãe Soltei o botão Peguei Ah Não toma essa Perdeu Já era Caramba, velho Vencedor Vencedor O que você acha da garra do lobo assassino Muito forte Beleza, galera Então esse aqui foi o vídeo de Cavaleiros de hoje Galera, muito obrigado por tudo Deixa um like aí, velho Pra fortalecer Compartilha aí Pede pros amigos se inscreverem no canal Se inscreve-se na inscrito Nesse canal aqui também Valeu Tamo junto É nóis Eu fui